Estamos à beira-mar, com este calor, até sabe bem usar o biquíni. Sim, porque finalmente chegou o calor. Espero é que ele venha para ficar, não é? Ora bem, vamos então falar desta marca, desta fábrica de biquinis, que está assediada justamente aqui na Figueira da Foz. Inicialmente falando com a Nélia. Nélia Santos é designer. Olá, muito boa tarde. Nélia, então que biquinis vão usar esta estação? Esta estação nós temos muitos caicais, que é a tendência. Gosto. Depois temos muita cor. Em brasileiro, ou no português do Brasil, tomar aqui caia. Sim. Não é? Ok, caicai, para não haver marcas, não é? Sim, temos muita cor, como temos aqui. Depois temos o fato bem, que é sempre uma peça que se usa, fica sempre elegante. E temos muita flor também. Muito estampado, não é? Muito estampado, sim, sim, sim. Em termos de cores, há alguma cor predominante ou tudo é admissível? Eu acho que tudo é admissível. Acho que todas nós temos a opção de escolha e podemos escolher aquilo que gostamos mais. Mas é evidente que há umas que se destacam mais. Temos o azul, temos o amarelo, temos o rosa. O amarelo, acho que é daquelas cores intemporais, não é? É, sim, sim. O amarelo liso, com o corpo bronzeado, é sempre indesistível, não é? É, com a pele bronzeada, é fantástico, sim. Claro que sim. Temos então muita variedade para todos os gostos, para todos os corpos, não é? Porque é importante também vermos que tipo de biquíni se adequa melhor ao nosso corpo. Podemos gostar muito de um modelo, mas depois pode não ser o ideal para nós. Sim, sim. Nós na Ikenabay dizemos que todas somos perfeitas e que temos um biquíni à medida de todas nós. E nós fazemos mesmo isso. A nossa equipa faz um trabalho específico de estudo, de todos os corpos e pretendemos chegar a todas as pessoas. Claro, claro que sim. Nuno Carvalho é Relações Públicas do Ikenabay. Este é mais um caso de sucesso aqui na Figueira da Foz, não é? Porque a fábrica está assediada aqui. Sim, a fábrica está assediada aqui na Figueira da Foz. Tem sensivelmente 10 anos. É uma equipa basta que trabalha todos os dias para produzir esta coleção, o ano inteiro. Somos aproximadamente 60 pessoas de uma forma direta. De uma forma indireta somos aproximadamente 100 pessoas. e eu acredito que a Ikenabay seja uma das principais, uma das maiores marcas, fábrica, made in Portugal, de biquínis. Bom, acredito também que, e sai que há muita concorrência no mercado, não é? A concorrência é forte. Como é que se faz frente? Como é que se consegue superar essa concorrência? Bem, a nossa equipa criativa vai às principais feiras mundiais do setor, Cannes, Londres, Miami. Recorremos às melhores matérias-primas. Temos uma equipa que trabalha de uma forma muito intensiva para fazer desenhos únicos. O nosso trabalho é um trabalho com rigor enorme em termos de confecção. Temos uma qualidade bastante boa. E eu acredito que é isso que faz a diferença. Existem muitas marcas, como em tudo. Claro, claro que sim. Mas nós somos uma equipa basta que trabalha o ano inteiro para o verão. São quantos trabalhadores já na vossa equipa? De uma forma direta somos aproximadamente 60 pessoas. De uma forma indireta chegamos aos 100. E em que mercados é que estão? Apenas mercado nacional ou já conseguem exportar? Não, estamos no mercado português, como é lógico, no mercado espanhol, no mercado russo. Estamos no mercado luxemburguês, no mercado suíço, no mercado angolano, no mercado moçambicano. E neste momento estamos a fazer um trabalho de expansão para o mercado francês e para o mercado dos Estados Unidos. Em cada mercado vocês estudam o consumidor? Tem um produto específico para exportar para cada um desses locais no mundo? Ou não? A vossa marca, a vossa assinatura é igual a todo lado? Não, nós tentamos fazer específica... Não esquecei do microfone, por favor, Nélia. Não, nós tentamos fazer uma pesquisa de mercado a mercado. Cada pessoa, cada país tem a sua cultura. Certo. Então necessitamos de uma coleção que vá de encontro às necessidades desse país. Sendo que os modelos base são iguais para todo o país, mas com alguns específicos... Claro. As portuguesas o que é que gostam mais? Daquilo que... da sua experiência, o que é que... Acho que gostam biquinis pequeninos. É, assim, o modelo brasileiro, como se chama dizer, biquinis pequeninos. Sim, muito caicai. Estamos todas fãs do caicai. E gostamos mais de padrões lisos ou estampados? O que é que vende mais? Eu acho que é um mix. Gostamos muito de misturar o top estampado com a cueca lisa. Misturar, não é? Sim, sim. Também se pode, não é? É essa a tendência também. É, não é? É uma forte tendência. Fazer o nosso próprio biquini. Agora, eu sei que tem havido também uma forte evolução em termos de materiais, não é? Eles vão evoluindo, são cada vez mais duradores. Sim, sim. Nós temos matérias-primas que são mesmo resistentes ao UV, de composteção solar. E nós fazemos pesquisa mesmo do mercado tecnológico, dos novos desenvolvimentos e daí também o produto de qualidade que nós oferecemos. Claro que sim. Bom, quem quiser encontrar-vos, onde é que pode? Nós estamos em todo o país, mas vão ao nosso site, www.kenabay, e tem lá os nossos pontos de venda. Muito bem. Aqui está também a imagem, é fácil de procurar. Aqui está. Exato. Ekenabay. Muito obrigada. E já dá. Bom. Mãe, para aí, para aí. Mãe, nós vamos lá ver. Ah, vá lá. Vamos lá sair por ali. Sabia que tinhas preparado alguma. Não se afugentam as meninas, malato. Esquinhos. E sabes porquê? Até porque elas queriam dançar ao som do Roberto Leal. Exato. Desculpem.